Mais um acidente terminou em morte na BR-376, que é a rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná. E foi no mesmo local da tragédia que matou os jovens atletas de remo, você lembra? Há cerca de duas semanas. A Isabela Corrêa traz os detalhes dessa nova ocorrência pra gente ao vivo e fala sobre esse ponto crítico da rodovia, né Isabela? Bom dia pra você. Oi Marta, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Então, infelizmente, voltamos então a noticiar mais uma morte ocorrida e dessa vez no mesmo quilômetro, como você disse, daquela tragédia que aconteceu no finalzinho do mês de outubro. Dessa vez foi o motorista de um caminhão que perdeu a vida após ficar sem freios. De acordo com o relato repassado principalmente pela nossa equipe de reportagem, que estava de plantão no momento e cobriu essa ocorrência em primeira mão e também confirmado pelos socorristas e também pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná, esse motorista teria então descido a serra em Guaratuba, sentido aqui em Santa Catarina, e percebeu que ficou sem freio. Ele desceu então buzinando pra alertar os outros motoristas sobre o acontecido, mas bem no quilômetro 665 ele jogou o caminhão em outro veículo, né, porque ele já estava sem freio. Esse outro veículo foi arremessado contra a mureta e acabou rampando. Ele caiu então no mato que fica ao lado dessa pista, ele ficou preso entre a área de árvores e por isso não caiu pra ribanceira. É importante a gente explicar que nesse trecho da descida, que é bem conhecida como a Curva da Santa, é um trecho muito sinuoso, nós já explicamos isso da última tragédia, e além disso no momento também chovia, então as condições climáticas eram ainda piores. E um outro ponto também a se ressaltar é que como se inicia a descida da serra, em todo o entorno não há mais faixas de barro, digamos assim, pra dar esse suporte. Então esse acidente aconteceu justamente no único espaço onde ainda tem uma certa barreira formada ali pela vegetação e que nesse caso salvou a vida dos ocupantes desse carro. Eles são de Balneário Camboriú, litoral norte do estado, e estavam voltando pra casa. Eles relataram à nossa equipe de reportagem que após sentirem a batida no carro, viram que o caminhão sem freio bateu em um outro caminhão que também estava, então, na descida ali do... na descida da serra. O que acontece? Antes da batida, esse caminhão então bateu... Bom, esse... voltando aqui à informação, esse caminhão, ele bateu em um outro que estava na descida da serra e infelizmente, então, esse motorista não resistiu. De acordo com o relato que foi repassado, esse motorista, ao tentar salvar a própria vida, ele saltou do veículo, mas acabou ficando imprensado entre a BR e a Mureta. Motorista que tinha 38 anos de idade, a gente, é claro, vai seguir acompanhando mais detalhes sobre essa triste tragédia, porque é um ponto também a se ressaltar, que se parece muito com a última tragédia, é mais um motorista ficando sem freio na descida da serra e nesse ponto onde, mais à frente, existe, a dois quilômetros, aquela primeira área de escape que justamente é feita para dar esse suporte aos motoristas que acabam ficando sem o freio. Mas, infelizmente, nesse caso, mais um caso, né, onde uma pessoa perdeu a vida por causa dessa mesma questão. Ficou sem freio na descida da serra e causou um grande acidente e mais uma morte. Eu volto com você aí no estúdio, Marta. Quantas tragédias, de fato, você vem acompanhando e trazendo para a gente bem nesse ponto, bem nessa região, né, Isabela? Especialmente nas rodovias que tem região de morros aí na região norte de Santa Catarina. É realmente um perigo. Quase todos os meses você vem tratando desse assunto aqui com a gente e é preciso tomar as rédeas desse debate para justamente construir mais áreas de escape e fiscalizar também as condições em que estão esses veículos, especialmente os de grande porte, que é um perigo realmente.